Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como é ser estrangeiro no Japão. Pontos positivos, pontos negativos, mas ele vai ser dividido em dois pontos de vista. De quem é Nikkei, ou seja, de quem é descendente de japoneses, e de quem é estrangeiro, que não tem ascendência japonesa. Então nesse vídeo vocês vão ver também a participação do Marcelo e do Rafael, e depois eu vou falar qual que é a minha opinião. O lado bom de ser Nikkei, estando aqui no Japão, é que nada é muito difícil, do mesmo jeito que ele é muito diferente, a vida aqui no Japão é muito diferente, mas por ter esse histórico da família, e minha família ter ensinado muito sobre tradição, costume do Japão. A gente já tem um certo conhecimento da cultura, por ser Nikkei, então a gente acha que a adaptação é mais rápida, é mais fácil. No Japão a gente não estranha tantas certas coisas, inclusive a culinária, o modo de pensar até às vezes dos japoneses. Isso é uma coisa boa que eu aprendi aqui, que facilitou muito a minha adaptação quando eu cheguei aqui no Japão. O ponto negativo que eu acho em Nikkei é a cobrança que você tem às vezes, por você parecer japonês, eles acham que você tem a cultura japonesa 100%, você vai entender 100% certas coisas, que você na verdade, no meu caso eu sou brasileiro, então eu tenho o pensamento de brasileiro. E eles acham estranho isso às vezes, no serviço, ou sei lá, no dia a dia, então essa diferença que eu acho às vezes não é meio fácil para eles aceitarem, por você parecer japonês, então eu acho que é isso. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, não só quando eu cheguei aqui, mas ainda acontece de vez em quando, é por eu ser Nikkei, algumas pessoas que eu encontro, os japoneses, eles esperam muito de mim que eu fale, principalmente as pessoas mais velhas, eles esperam que eu saiba falar um japonês fluente, o que eu não sei. Isso, eles não falam, mas eu sinto, né, que eles sentem essa, eu sinto essa cobrança deles, né, do porquê que eu não falo Nihongo. Sendo que eu sou sansei, seria como se fosse minha obrigação, né, a falar. Então isso é uma coisa que não é legal, né, de ser Nikkei no Japão. Essa cobrança que eu tenho, que, não sei, as outras pessoas que não são Nikkeis, elas não passam por isso. Os japoneses meio que passam um pano e falam, não, tudo bem, você não sabe falar japonês? Mas, tudo bem, mas eu, para o CNK, eu sinto que tem essa cobrança. Assim como os meninos falaram, sim, eu acho que existe essa cobrança das pessoas que esperam que a gente fale japonês fluentemente, já que a gente parece ser japonês. Mas o que eu acho que é engraçado, que acontece comigo muitas vezes, eu percebi que se eu estou sozinha num lugar, eles me abordam em japonês, eles falam em japonês. E mesmo quando eu pergunto, quando eu tenho dúvida, eu falo, ah, você pode me explicar? Eu não leio, eu não entendo o Kandi muito bem, eu não leio direito, o que está escrito aqui no cardápio? Eles ficam meio confusos, porque eles não entendem por que eu não consigo ler, por que eu não consigo entender. E eles também não fazem um esforço em me explicar com palavras mais fáceis, não usar um vocabulário menos sofisticado, não, eles falam daquele mesmo jeito, eles só repetem mais uma vez aquilo que eu pedi para eles me explicarem. Mas tem outra citação também que eu percebi, que é, quando eu estou com estrangeiros, com amigos estrangeiros, e se a gente chega num lugar falando em inglês ou falando em português, eu percebo que, por tabela, eles já acham que eu sou estrangeira. Então, por mais que a gente chegue num lugar, falando em japonês com eles, com os atendentes, seja num restaurante, numa loja, e eles tentam falar, eles tentam responder em inglês, por mais que a gente chegue e fale em japonês. E no começo eu ficava meio chateada, porque eu pensava que meu japonês não estava realmente muito bom, que minha pronúncia não dava para entender, que eu estava falando errado, mas com o tempo eu fui percebendo essas diferenças. Chegou uma hora que isso passou a não me incomodar mais, porque eu entendi, eu entendi mais ou menos como que é essa dinâmica. E, para mim, ser Nikkei tem muito mais ponto positivo do que negativo, porque uma das coisas que eu mais gosto é que as pessoas ficam muito curiosas, elas ficam muito interessadas em saber que eu sou brasileira. Nossa, mas você nasceu no Brasil, você parece ser japonesa, e seus pais, seus avós, eles querem saber muito como que é viver no Brasil, como que foi minha criação, se a gente mantém os costumes ou não em casa, se meus pais falam japonês, enfim. Isso acaba virando um super quebra-gelo, e eles se aproximam, eles querem te conhecer melhor. E eu acho que isso é uma desculpa perfeita para você se aproximar dos japoneses também. Então, eu vejo isso como um super ponto positivo, sabe? Parecer japonesa, mas, no fundo, eu tenho uma outra história, eu tenho uma outra cultura, eu nasci e cresci em outro lugar, então eles acham super interessante. Essa foi a minha experiência, e eu queria saber de vocês. Como que vocês encararam o fato de ser Nikkei no Japão? Vocês tiveram alguma dificuldade? Ou vocês viram mais pontos positivos do que negativos? Deixem aí nos comentários, porque acho que todo mundo tem interesse, eu também, é um monte de curiosidade para saber da experiência das outras pessoas. E fiquem ligados no próximo vídeo, porque aí vocês vão ver a opinião dos meus amigos, gaijin, que estão morando no Japão. Obrigada por acompanharem a série até agora, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!